Como eu já falei nos outros vídeos Eu acredito em sonhos E tem sonhos que são de Deus Tem sonhos que não são de Deus Mas assim, a gente anota e guarda Se for de Deus, vai acontecer Se não for de Deus, não vai acontecer Foi apenas um sonho Mas eu acho tudo muito interessante Porque eu não sou a única Existem vários irmãos brasileiros que tiveram o mesmo tipo de sonho E irmãos estrangeiros ainda Que é o mais impressionante São os estrangeiros Às vezes eu comparo os meus sonhos Com os sonhos que eu tinha Com os dois irmãos lá de fora Eu acho incrível como é similar Muito similar Mas vamos lá, meu primeiro sonho Foi no início de 2015 Meu primeiro sonho com arrebatamento foi o seguinte Eu estava caminhando na rua Com meu esposo E aí eu via ondas muito grandes De água Vindo de um grande tsunami Por exemplo E no meio daquela rua que eu estava Eu tentava escalar os muros Com meu esposo Para tentar fugir de alguma forma E aí até que a gente chegou no meio dessa rua Tinha uma transversal A gente estava caminhando assim E tinha uma transversal assim Essa transversal estava fechada para um casamento E tinha um casamento acontecendo ali Tinha um tapete vermelho E eu entrei naquele casamento Eu via poucas pessoas sentadas nos bancos E uma noiva sorridente E uma noiva sorridente Muito feliz carregando seu buquê Indo em direção ao noivo Só que Enquanto eles estavam se casando Do lado de fora estava rolando um imenso tsunami Vinha onda de tudo que é lado Só que ninguém estava preocupado Ninguém estava nem aí para o tsunami Ninguém parou o casamento por causa disso Eles continuaram caminhando Ou melhor, ela continuou caminhando E todo mundo ali tranquilo, feliz Olhando o casamento acontecer Ninguém preocupado E aí eu acordei Eu estava desesperada no sonho E eu acordei E eu entendi Que o casamento Representa o arrebatamento Da noiva de Cristo Que é a igreja Quem é a igreja? Todos aqueles que creem em Jesus Cristo Como seu único Senhor e suficiente Salvador Que recebeu o Espírito Santo Todos esses que creem em Jesus Yeshua ou Yahusha Todos esses vão ser arrebatados Porque não é por obras Nós não merecemos nada É pelo sacrifício da cruz do Calvário Pelo sacrifício de Jesus e Yeshua Que nós seremos salvos Não pelas nossas obras Mas é claro que a noiva Ela se guarda para o seu noivo Ela se prepara para o casamento A noiva Ela Faz por onde Estar pronta para o dia do casamento Que é o arrebatamento Então a noiva de Cristo Ela vai buscar isso Ela vai se preparar para esse dia Então esse foi o meu primeiro sonho Com o arrebatamento da igreja E nesse sonho eu vi o tsunami E depois disso Eu vi descobrir Um irmão americano Que eu não lembro mais o nome dele E esse irmão Ele teve um sonho parecido Com casamento E tsunami E depois Deus falou para ele assim Olha Ele tinha um canal no YouTube Ele não tem mais Eu acho que não tem mais Na época Depois ele sumiu Nunca mais ouvi Mas ele Deus falou para ele o seguinte Você vai sair de casa Você vai pegar teu carro Você vai para o endereço tal, tal, tal Que eu quero te mostrar uma coisa Quando ele chegou lá No endereço que Deus mandou Era uma rua de lojinhas Uma do lado da outra E do lado de uma Ou melhor Em frente Ele estava em frente Ele filmou isso A camisa dele Estava escrito Nova York Uma das lojas Estava escrito Tsunami Tsunami Era uma loja de sapato Escrito Tsunami E do lado dessa loja Tsunami Que tem a ver com Tsunami Estava escrito Loja de noivas E tinha um vestido de noiva na frente Ele teve um sonho do arrebatamento Que tinha noivas Casamento E Tsunami Depois Deus mandou ele ir para esse lugar Para ele Tipo uma confirmação E ele filmou tudo Ele mostrou tudo no vídeo E ele mostrou a loja Tsunami Era uma loja de sapatos Escrito Tsunami E na outra loja Do ladinho Colado com essa Era uma loja de roupa de noivas Tinha uma noiva na frente E ele Depois filmou a roupa dele Escrito Nova York Então Ele entendeu Que haverá um tsunami Em Nova York No dia do arrebatamento Foi essa mensagem Que ele recebeu No dia do arrebatamento No dia do arrebatamento Legenda Adriana Zanotto